Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos observar brevemente os resultados da Gol referente ao terceiro trimestre de 2023. Antes um pouco do histórico da ação, como de costume, a Gol começou o ano valendo R$ 5,45. Com o pregão em andamento agora está em R$ 8,59. Houve uma variação positiva ao longo do ano de R$ 3,14 ou 57,6% a mais. Já em relação aos últimos 12 meses, a ação estava valendo R$ 7,41. Com o momento agora R$ 8,59, há uma alta de R$ 1,18 aqui por ação, R$ 1,18 por ação. Ou 15,9% de acréscimo de crescimento nos últimos 12 meses. Pelo gráfico aqui, a gente observa, começo do ano, bem aqui, nos R$ 6,00, R$ 7,00 ali. Houve um crescimento aqui até o mês 7, começando aqui no mês 4. Muitas ações tiveram esse movimento de alta, com base na expectativa da queda da Selic. E a Gol chegou lá também, batendo os R$ 13,00. Mas pesou bastante também a questão dos juros americanos. Continuou no radar, recentemente agora está em manutenção. Não houve aumento, tanto nos americanos quanto nos juros europeus. Porém, a questão continua pesando bastante. Os juros elevados pesam muito ainda e afetam bastante as empresas. Ela está em correção aqui hoje, está caindo com base nos resultados. Mas antes dos resultados deste trimestre, vamos ver aqui um pouco mais além. Ela chegou nesse padrão de preço em 2022. Antes aqui em 2021, antes da Selic começar a aumentar. A Selic começou a aumentar bastante aqui. E muitas ações começaram a cair a partir disso. E a Gol também, bastante afetada. Vem se recuperando, as empresas aéreas sofreram muito com a pandemia. A Gol valia aqui R$ 34,00, R$ 35,00. Chegou a bater aqui R$ 44,00 ali na máxima em 2019. E com a pandemia, infelizmente, ela chegou a ir para estes números. R$ 6,00, R$ 5,00, onde ela está agora. Porém, buscando uma recuperação aqui nos R$ 8,00 recentemente. Indo um pouco mais além aqui, observando a Gol nos últimos 10 anos. A partir de 2013, a gente vê que a empresa aérea tem muita volatilidade. Então, é muito importante observar isso. A Gol aqui em 2006, antes da crise de 2008, a Gol chegou a valer muito mais e nunca mais voltou para onde ela estava. Vamos colocar aqui os eventos. A Gol costumava pagar dividendos até aqui em 2011. E desde então, ela não paga mais dividendos. Então, o que houve aqui a partir de 2013, 2012, 2013? Vamos bem brevemente, ok? Olhar um pouco do histórico. É importante saber o histórico da ação. Então, aqui em 2013, receita líquida 8,9 bi, 2014, 10. Porém, a gente vê aqui prejuízo. 2013, 2014, até 2015, ela tomando prejuízo. Observando pelo gráfico, 13, 14, 15. 15 aqui, 2016, ela começou a crescer. Então, a gente observa aqui nos resultados que em 2016, ela passou a dar lucro. É importante e interessante ver esse histórico porque a gente vê que o mercado, ele se movimenta, ele é muito racional. No curto prazo, pode parecer irracional. Mas se você observa um espaço maior de tempo, se você faz um day trade, por exemplo, você está só no momento ali, reagindo às emoções do momento que está acontecendo no dia a dia. A ação vai subir e descer com base em informações e especulações. Porém, em um prazo maior, a gente vê que realmente faz muito sentido. Em 2016, a empresa, apesar de ter mantido aqui a mesma receita, ela começou a dar lucro. Então, as ações subiram. Em 2017, também deu lucro, porém, não foi tanto. Vamos ver aqui no gráfico. Em 2017, ela também subiu, continuou dando lucro. Aumento de receita, esse é um ponto muito importante. Aumentou a receita em 2017, embora não tenha aumentado o lucro. Porém, em 2018, ela voltou a dar prejuízo. 18, 19, eu não vou nem considerar a pandemia aqui. Vou ver apenas 18 e 19. Vamos lá. 2018, 2019, ela subindo. Aqui em 2018, ela chegou a oscilar. E em 2019, ela passou a subir. Muitas ações tiveram esse movimento de alta em 2019. Então, é importante ficar atento, porque muitas vezes as empresas estão subindo, os valores das ações estão subindo. Elas podem estar pegando, surfando um bom momento do mercado. Mas um ponto positivo aqui na Gol, que justifica ter subido em 2019, é que houve o aumento de receita e houve redução aqui no prejuízo. Em 2018, o prejuízo estava em 1 bi. Em 2019, 117 mil. Então, esses dois são fatores positivos, porém, indicaria uma suposta recuperação das ações. Porém, em 2020, com a pandemia, ela afundou. Assim como, enfim, todas as empresas aéreas, basicamente. A Azul também sofreu bastante. E a Gol passou aqui de 13 bi de receita, 14 arredondando, para 6,3. Uma queda muito drástica aí na receita. E o lucro aqui, o prejuízo aumentou, passou de menos 117 mil para 5 bi, 5,9 ali. Em 2021, bem complicado também. Teve aumento de receita, porém, o prejuízo aumentou. Tem mais com alta de taxas de juros, financiamento. Tudo fica muito mais caro. O resultado financeiro líquido estava ficando muito mais negativo, em função do alto custo de financiamento e dívidas. E 2022, aqui, melhorou um pouco, saiu do menos 7 para menos 1. A gente observa aqui, 2022. Ah, mas as ações não subiram. Houve uma melhora, porém, as ações não subiram. Sim, elas não subiram, porque a empresa vai acumulando bastante prejuízo. Então, a gente faz um investimento numa empresa que está crescendo, está em expansão. A gente torce para que a Gol volte, a Azul também, para que elas se recuperem. Porém, o momento das aéreas ainda é bastante delicado, ok? Então, observando estes números históricos aqui, nos últimos 10 anos, ajuda a entender por que as ações estão tão para baixo e por que está demorando para decolar. Porque este cenário precisa se reverter. Vamos, então, para os números dos trimestres. Vamos fazer primeiro a base anual, depois a base trimestral e, por fim, os 9 meses, ok? Aproveitando, se você gostar, por favor, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo. Muito obrigado. Aqui no 3T22, a margem EBITDA recorrente estava em 17,3, passou para 26,8. Excelente, ganho de 9,5 pontos percentuais ou 54%. Margem bruta passou de 19% para 33%, também ganho de 14,2 pontos percentuais. E a margem líquida, houve aqui uma melhora, apesar de negativa, passou de menos 38% para menos 27%, um ganho de 10,8 pontos percentuais. Já aqui, os números. Receita líquida passou de 4 bi para 4,6, ganho de 16,4. Aumento de receita que realmente vai segurando a flor das ações. Mesmo que a empresa dando prejuízo, com a receita aumentando, isso aí acaba segurando o valor das ações. Um ganho aqui de 16% na receita líquida, lucro bruto passou de 760 mil para 1,5 bi. Muito bom, 103% a mais. EBITDA recorrente passou de 695 para 1,250, 79% a mais. E o lucro aqui, prejuízo líquido, passou de 1,5 bi para 1,300. Houve uma redução aí, ou um ganho de 248 mil, em relação aqui ao prejuízo. Já aqui na base trimestral, 2T23 para 3T23, a margem EBITDA recorrente passou de 22,8 para 26,8, ganho de 17,3% ou 3,9 pontos percentuais. Margem bruta 27,6 para 33,2, ganho de 5,6 pontos percentuais. E a margem líquida aqui, infelizmente, passou de 13,4 para menos 27,9%. Uma perda aqui de 41,3 pontos percentuais, um ponto negativo aqui. Porém, observando os números, a receita líquida passou de 4,1 bi para 4,6, ganho de 12,5%. Lucro bruto 1,1 bi para 1,5, ganho de 35,2% e EBITDA recorrente 947 mil para 1,2 bi, ganho de 32%. O lucro aqui, infelizmente, já observou aqui nas margens, o lucro passou de 556 mil para um prejuízo de 1,3 bi, aqui no 3T23. Então, as ações não estão despencando hoje, até o momento aqui está com uma queda de 2,3%, porém, a gente deve ainda estar em correção, não está despencando, porém, está em correção. Mas, alguns fatores positivos aqui, a gente destaca o aumento de receita, tanto na base anual, quanto na base trimestral. EBITDA também, vamos ver então nos 9 meses, como é que está a situação. Margem EBITDA recorrente, 9 meses 2022 contra 9 meses 2023, ok? Passou de 16 para 25, um ganho de 9 pontos percentuais. Só um detalhe, né, em relação aos números aqui que eu estava observando, 2023 aqui ainda não está completo, são apenas 9 meses aqui, e aqui 2022 são os 12 meses completos, ok? Então, aqui ainda falta um trimestre, apenas a observação, nós estamos trabalhando apenas com os primeiros 9 meses de 2022. 2023, de volta aqui. Margem EBITDA recorrente, né, 16 para 25, um ganho de 9 pontos percentuais. Margem bruta, 18,1 para 29,9, ganho de 11,8 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 17 para menos 09, houve uma melhora aí também, né? Então, nos 9 meses parece que está melhor a situação, porém, como está dando lucro ainda, a gente observa uma correção, né? Como os resultados foram negativos, a gente está até o momento aqui observando uma queda. Então, o gráfico diário aqui, segundo dia, apesar aí no último pregão havia ocorrido aí as melhoras, né? A queda dos juros aqui no Brasil e a manutenção dos juros dos Estados Unidos, então, muitas ações, elas subiram. Porém, para manter a linha alta, tem que ter resultados bons, né? Não dá para sempre ficar surfando aí uma alta do mercado em geral. Vamos voltar aqui. Receita líquida, 12 meses, 18 bi. Lucro líquido, 12 meses está positivo, 106 mil. Margem líquida, 12 meses, 0,6%. Lucro ou prejuízo por ação, 3T23 ficou em R$3,11 de prejuízo. Nos últimos 9 meses, lucro ou prejuízo por ação está em R$0,30 de prejuízo. Últimos 12 meses está positivo, 0,25 lucro por ação. Valor da ação, considerado aqui para os cálculos, R$8,78. PL 12 meses está positivo em R$34,50, apesar de elevado, né? Felizmente está positivo agora, apesar de ainda estar elevado. O PVP aqui está negativo. Valor patrimonial por ação está negativo, porque a empresa está com patrimônio líquido negativo. Então, isso gera um valor negativo aqui no VPA. O número de ações. Houve uma leve variação aqui para cima, do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 3,6 bi. 100 dividendos nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui está em 4, né? Dívida líquida com EBITDA recorrente nos últimos 12 meses. Uma alavancagem alta, em cima de 2, considerado uma alavancagem alta. A empresa vem aí, renegociou recentemente as dívidas e está buscando se reestruturar, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Gol. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí